Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, hoje mais um vídeo para vocês aí, né? Com opções de fonte, muita gente tem me pedido opções de fonte, né? Eu trouxe um vídeo, acho que semana passada, mas os estoques estão se esgotando rápido porque está muito complicada a situação de fonte. Mas quem quiser aproveitar, aproveite o momento agora, né? A Terabyte renovou os estoques de muitas coisas aí. Então eu venho trazer aqui algumas fontes para vocês. Quem não vê esse vídeo aqui, né? Sobre o vídeo de placas-mães, veja, tem muita placa-mãe boa ali, de Socket M4, LGA1200, LGA1151 para a 9ª geração e dentre outras, tá? O vídeo está aqui, né? No final do vídeo vai estar aí para vocês aí clicarem e verem, tá? Antes de mais nada, pessoal, as pessoas têm que parar com essas bobeiras. Eu não estou sendo patrocinado por ninguém, tá? Eu só venho trazer aqui o que está em melhor preço e melhor custo. Esse é o foco do canal. Se a Terabyte está fazendo esse papel, a gente vai trazer aqui. Se, às vezes, igual eu vou trazer aqui fontes para vocês. É apenas de uma marca. Mas é porque ela é a melhor custo-benefício e desempenho, cara. Entendeu? Uma fonte boa que foi aprovada pelo Teclab. Então, foi aprovada por gente de conhecimento. Então, eu estou trazendo uma coisa de qualidade para vocês, tá? Que tem um bom custo e qualidade. Não é nada a ver com questão disso, entendeu? De patrocínio nem nada. Deixar isso bem claro, entendeu? Então, é isso, pessoal. Eles vêm fazendo o trabalho, vêm trazendo um bom preço e a gente está aqui para trazer conteúdo com bom preço para vocês, beleza? Então, vamos lá. Primeira fonte. É uma fonte para quem quer montar um hardware mais simples. Tipo, você quer montar ali com uma placa de vídeo tipo uma 1650 Super, uma RX 570, uma 470. Essa fonte aqui já vai te suprir muito bem ali. Você usando tipo um Ryzen 5600 ali em estoque de boa. Você quer montar ali, né? Então, ou um i3 da vida com uma 1650 Super, uma RX 570. Para você montar o seu tipo de hardware aí, é a GP400A. 400W, 80 Plus Bronze, PFC ativo. Ela está saindo a 244,90 na TB, tá, pessoal? Então, aproveita, quem quiser. Temos aqui a GameMax GM500, tá? Ela está 309, tá, rapaziada? Tem 80 Plus Bronze. É uma fonte de excelente qualidade. Muita gente tem perguntado também qual a diferença da GameMax GP para GM. Eu fui no site da GameMax e perguntei para eles. E eles me responderam que a diferença é garantia, tá? A GM tem 3 anos de garantia se você cadastrar no site da GameMax. A GP tem apenas 1 ano. A diferença é só essa, tá? Então, ambas as fontes são o mesmo. Então, se você quer uma garantia estendida, é a GM, tá? Mas você tem que fazer o cadastro no site deles, tá? Eles dão, é... A loja dá 1 ano, como você pode ver aqui. E você consegue mais 2 anos promocionais no site da GameMax, ok? É... Temos aqui a GM 550 Watts, tá? Também 80 Plus Bronze, PFC ativo. Saindo aqui a 329, né? É uma fonte um pouquinho mais de folga. Caso você pretende usar aí, sei lá, uma RX 580, uma 1660 Ti, com 2 600. Então, é uma fonte bacana, tá? Temos aqui também a GameMax GM 650, 80 Plus Bronze. Tá saindo aqui a 344,90, tá? Uma excelente fonte também. E temos a GP, né? Como eu falei pra vocês, a GP, ela também... As duas tem 1 ano de garantia pela Terabyte, só que a GM tem um código promocional que você consegue ter mais 2 anos de garantia cadastrando no site da Terabyte. A GP não tem isso. Também tá saindo a 339, então, com certeza, vocês vão na GM, né? Temos aqui... Aí já é pra aquele cara que quer montar aí um monstro, né? Com uma 2080 Ti, sei lá. Temos aqui a GameMax GM 800, tá? 80 Plus Bronze, tá saindo a 644,90. E temos o Big Monstro aqui, né? Aquele cara que quer usar aí um 9900K, sei lá, da vida aí. Uma 2080 Ti, tudo no overclock. Temos aqui a fonte GameMax GM 1050. Ela tem 1050 Watts, 80 Plus Silver, BFC ativo, saindo a 799,90. Bom, rapaziada, todos os links dessas fontes vão estar na descrição pra vocês. Então, tá nos preços... Não tá barato, mas tá nos preços OK, pelas circunstâncias hoje do valor do dólar e tudo mais. Então, vai estar aí tudo pra vocês. Eu espero que vocês deixem seu like, dúvida, deixem nos comentários sempre que possível eu estar respondendo. Ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso aí, rapaziada. Forte abraço, fiquem com Deus e... Fui! Fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma